Ai! Tá cá? Tá cá, tira! Aí! Ah, tá cá? Olha, olha, hein! Pega na cabeça, fazendo pra me estragar o corpo! Tá cá, tá cá, tá cá! Uh! Nossa, caiu lá! Caiu lá! Caiu lá! Abaçou o meu lá! Caiu lá! Caiu lá! Caiu lá! Não, não, não! Nossa! Puta que seu pariu! Que tamanho, senhor! Eu acertei o pé dele! Nossa caramba! Derrubei aí! Que quebrou as pernas! Em vez de acertar a cabeça, acertei os pegos aí! Quebrou as pernas! Ficou cotoco! Caramba! Deu lá! Quem mandou querer pular no quintal dos outros? É pequenininho, mas é furgado esse cara aqui, ó! Filha da puta, senhor! Olha lá! Vamos ver se... Vamos ver se... Acho que era o casal! Pega e mete o outro! Acho que era o casal! Derruba o outro! Pega mais um, então! Pega aí! Pega aí! Pega e! Vai mais um, mais um! Olha lá! Acho que é dois que tem lá em cima ainda! Pega agora! Aí! Aí! Pará! Errou! 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 Ele pulou do outro gário! Não é igual! Não, é igual, velho! Pulou do outro gário! Dá uma outra gária em cima! Ai! ai que sacanagem ai oi pega ai 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 cadê que você matou primeiro ai corre esse aqui aqui é só que caiu no susto nossa nossa eu sou um filho da puta mesmo ai ai agora comecei a filmar agora comecei juro eu filmei aqui tudo mostra ai agora que ele começou a filmar olha Kaique mata outro então mata mais um só mata só mais um agora que ele esta filmando tem que ter uma força bruta derrubar as pernas dele ai ai caraca vai forgar na casa dos outros deixa eu ver esse tal deixa eu ver esse pingaço vermelou a planela até saiu fumaça olha nossa a mãe acerta até a mente do bicho eu peguei no pulo da puta agora comecei a filmar eu filmei você falando isso você não filmou agora que eu vi que estava ligado aqui ah eu filmei mãe que fazia de bom velho que fazia de bom